Depois de mais de 10 dias, o Inter enfim volta a campo nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E um jogo que teria tudo pra ser, entre aspas, somente mais um jogo de Brasileirão, mas acabou ganhando ares de decisão devido à situação incômoda do Colorado na tabela do campeonato. Afinal, hoje estamos a somente 5 pontos da zona de rebaixamento. E eu já falei aqui várias vezes e vou seguir falando que não acredito em chance de rebaixamento do Inter. Pra mim, a chance é zero. É óbvio que o Inter não tem elenco pra cair e tem futebol pra muito mais. Mas sim, hoje o Inter vive essa situação incômoda. Então eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre a partida entre Internacional e São Paulo. E eu começo falando sobre as cobranças. Porque devido a essa situação ruim que o Inter está hoje, muitas cobranças internas estão acontecendo. Há muitas cobranças no dia a dia do clube. Apesar de o Colorado estar em uma semifinal de Copa Libertadores da América, há somente três jogos do Tri da América, a situação no Brasileirão incomoda muito nos bastidores. O técnico Eduardo Cudê, inclusive, já falou em entrevista que o Inter precisa urgentemente voltar a vencer no Brasileirão. Já são dez jogos sem vencer na competição nacional. E o Cudê também já destacou o quê? O Inter terá, sim, muitos desfalques. Jogadores titulares que estão à disposição de suas seleções nas eliminatórias pra Copa do Mundo. E esse é um risco que o Inter corre tendo o elenco qualificado. Quanto mais jogadores qualificados, como o Inter tem hoje, mais jogadores de seleção, maiores são os desfalques devido a essas datas FIFA. Mas hoje há, então, essa cobrança muito grande. E quem também revelou essa cobrança foi o presidente Alessandro Barcelos. Ele concedeu entrevista ontem pra ESPN e falou sobre o momento do Inter no Brasileiro. E o presidente do Inter deixou claro que o Inter tem elenco e futebol pra muito mais. que a posição que o Colorado hoje ocupa na tabela do Brasileirão não condiz com o elenco que tem. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Que está sendo trabalhado no dia a dia no clube, está sendo trabalhado nos bastidores do clube. Uma maneira de fazer o elenco do Internacional entender que Libertadores e Brasileiro são duas competições distintas. E ambas as competições são importantes. Isso, quem disse, repito, foi o presidente do Inter. Não sou eu. Embora já tenha falado sobre isso por aqui. Hoje o Inter parece que tem dois times. Um time que joga muita bola numa Copa Libertadores da América, que inclusive arranca elogios de jornalistas e comentaristas e torcedores de todo o continente sul-americano. E um Inter completamente apático. Muitas vezes parece até sem vontade no Campeonato Brasileiro. Então a direção do Internacional, junto da Comissão Técnica, parece que também entendeu isso. E vem essa revelação por parte do presidente do clube. De que está ocorrendo, está havendo um trabalho interno para colocar na cabeça dos jogadores, para mostrar para os jogadores que o brasileiro também é importante. E exige também a mesma determinação, a mesma garra, a mesma vontade da Copa Libertadores da América. E o Inter tem, ao menos, cinco desfalques importantes para essa partida. Rocher, Vitão, Johnny, Arangues e Ener Valencia. Meio time titular está fora. Mas não tem mais desculpa. Tem que voltar a vencer para poder ir mais tranquilo para os confrontos da semifinal da Copa Libertadores da América. Para não ter aquela sombra de um possível, sim, mas improvável rebaixamento. Então vale muito o Inter voltar a vencer diante da sua torcida nessa última partida no Beira Rio, antes do início das semifinais da Copa Libertadores da América. E há algumas dúvidas por parte dos torcedores colorados de como o São Paulo vem. Por quê? Porque o São Paulo, logo, logo, tem decisão da Copa do Brasil também. Vem com as reservas? Vem com os titulares? Como o Dorival Júnior vai trazer essa equipe para enfrentar o Internacional no estádio Beira Rio? E a resposta é a seguinte, o São Paulo vem com o que tem de melhor. Independente da decisão da Copa do Brasil, o São Paulo deve colocar seus titulares e irá colocar seus titulares força máxima contra o Inter. Eles têm três desfalques. Arboleda, Rames Rodrigues e também o Wellington. Mas exceto estes três desfalques, o São Paulo vai colocar força máxima contra o Inter. Ou seja, eles terão mais jogadores titulares à disposição do que o Inter, que terá meio time reserva. O São Paulo, inclusive, que jogou na última vez no dia 27 de agosto. Então, já está um longo período sem futebol e justamente vai colocar os titulares, mesmo antes de uma decisão, para dar ritmo de jogo novamente. Para que os jogadores peguem novamente este ritmo de jogo para ir na ponta dos cascos, como a gente diz, na final da Copa do Brasil. E a Comembol também tomou uma decisão tanto quanto polêmica, o que pelo menos causou, gerou uma certa polêmica entre os torcedores. Isso porque eles já abriram a venda de ingressos para a final da Copa Libertadores da América. E isso deixou alguns torcedores, aliás, muitos torcedores, com uma pulga atrás da orelha. Como assim? Eu já devo comprar ingressos sem saber se o meu time vai estar na final? E se eu não compro e o meu time vai para a final, será que vai ter? Então, calma lá que eu vou te explicar. Sim, a Comembol abriu a venda de ingressos já para a final da Copa Libertadores da América no dia 4 de novembro. Mas é importante destacar que são três categorias nessa venda de ingressos. Uma no valor de R$ 1.300, outra no valor de R$ 800 e outra no valor de R$ 260. E aí é que vem o pulo do gato, que é para o torcedor ficar um pouco mais tranquilo. Neste momento, só estão à disposição as categorias de R$ 1.300 e de R$ 800, que são uma minoria do espaço do Maracanã. A categoria de R$ 260, que é a maior, que ocupará a maior parte do Maracanã, só será vendida para as equipes finalistas. Ou seja, esta carga, a maior carga da venda de ingressos, que só vai ser aberta oficialmente após a definição dos dois finalistas. Então, torcedor colorado, tu que está com medo de daqui a pouquinho o Inter realmente chegar numa final de Libertadores e ficar sem ingressos, não te desespera. Vai ter uma carga especial e a maior delas para os finalistas da Copa Libertadores da América. E antes de encerrar o vídeo, já te convido a comentar aqui embaixo. Tu acha realmente que o Inter tem um risco de rebaixamento? Ou tu concorda comigo que é muito mais um terrorismo psicológico com torcedor do que qualquer outra coisa? Comenta por aqui. E já deixa por aqui também teu palpite para a partida. Como o Inter vai se sair amanhã? Comenta e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!